Todos têm ideologia. Isso é uma coisa que os marxistas falam. Inclusive, um dos livros mais importantes do Marx e do Engels é a ideologia alemã. O que é ideologia? No começo a ideologia surge como uma palavra de estudo das ideias. Depois ideologia se torna outra coisa. Se torna uma espécie de véu que reveste os nossos olhos e filtra a realidade antes que a gente enxergue a realidade. O que isso quer dizer? A realidade é excessivamente complexa para o cérebro humano. A gente não consegue entender a totalidade e a complexidade da realidade. Então a gente usa uma espécie de filtro para entender. Nós temos filtros que foram construídos de maneiras específicas. O nome desse filtro é ideologia. A gente tem uma espécie de óculos pelo qual através nós enxergamos a realidade. Então isso quer dizer que a gente tem um crivo que a gente utiliza para compreender a complexidade do mundo. Porque o mundo é excessivamente complexo. Então a gente tem um viés, a gente tem uma ideologia que está revestindo a nossa visão de mundo. A questão é, a gente não quer abolir a ideologia. A gente quer substituir uma ideologia do dominado por uma ideologia revolucionária. Uma ideologia que enxergue a realidade através da possibilidade de emancipação. Então a gente chama o marxismo de uma ideologia. Marxismo é uma ideologia. E nós enxergamos o mundo através da ideologia marxista. Só que nós temos também a ideologia liberal, que por exemplo, enxerga a realidade através de pequenas ações individuais. Como a gente falou da questão de fazer ações diretas e boicotar marcas e etc, sabe? Ou mesmo acreditar que a educação é a saída para a desigualdade brasileira. Essa é uma perspectiva liberal porque ela bota no indivíduo a responsabilidade de se auto-emancipar. Então isso é uma coisa que compõe a ideologia. Isso é uma coisa que a gente admite. Nós temos ideologia. E todos nós temos, porque isso é pré-condição humana. Existe uma moral comunista? Com certeza. Eu dou até uma dica bibliográfica. Uma pessoa que escreveu extensivamente sobre moral comunista é o Ho Chi Minh, revolucionário vietnamita, que liderou a guerra contra o Japão Imperial, os Estados Unidos e a França colonial. O Ho Chi Minh escreve muito sobre moral comunista. E ele fala sobre como construir um pensamento socialista. E não só uma sociedade estruturalmente socialista. Com os meios de produção socializados. Então ele fala sobre o histórico do Vietnã de cooperação, de fazendas cooperativas, a maneira como eles se organizavam no Sudeste Asiático antigamente. É outra história. Tem a ver com eles. Mas eu acho interessante que ele diz, sim, há uma moral. E nós temos que construir essa moral socialista nas pessoas. Uma moral que seja cooperativa. Uma moral que seja revolucionária.